Música Desculpe, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda não aderam E dizer que eu dei errado Eu me pergunto As horas que já estão justificadas É falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam outras Até com as crianças Quando eu dei Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você mexe no todo aqui Música Música Amém. 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 Amém.